Estou mandando aqui lá. Não. Taís, devagar, não anda correndo não. É, pelo menos não tem tanto lixo, né, Chico? Não, não tem tanto. Ah, aqui está só a campo aqui. Barraca que monta aqui. Monta lá. É, mas é que, tipo, entendeu? Não é só uma pessoa que vem. Chega no verão aqui. Chega de gente, de gente para cá. Não viu tanto de fogueira que tem lá? Não, o lugar está bem aberto. Legal. Se o carro subisse até aqui. Né? De moto dá para vir. Né? Que quale? Né? Que quale? Tem? Doート. Né? Né? Tê? Você ter colocado creche não dá para ligar. Você ter colocado creche não dá para ligar. Você ter colocado creche. Você ter colocado creche não dá para ligar. Você ter colocado creche não dá para ligar. Você ter colocado creche.